Eu jogava por migalha que eu próprio deixei no prato Saudade que eu tenho do tempo da escola Quando empinava um pipo e jogava uma bola Agora tudo mudou e eu mudei a tentativa Eu tenho medo de estourar e minha mãe não tá mais vinha Só tem cria que não tem criado meu olho de gato só pilha no flash, vem! Masticado no trap! Masticado no trap! Uou! 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 4, falta de dois versos É como se eu acabasse com 4 punch em 4 versos Ou como se eu acabasse com 4 universos É porque eu sou um Loki e 4 multiversos Sem 4 multiversos, isso daqui é Dragon Ball O torneio é do poder e hoje eu te jogo Fireball Acaba com os universos te explicar Se o universo não for set e nos salvar Todos os outros vão acabar Todos os outros vão acabar Você acha que é o Goku? Mas agora na batalha eu vou dar o papo pra tu Já que o assunto é Dragon Ball Acho que você é moleque Eu sou o MV Bills A destruição do rap! A destruição do rap Então eu tô distante Se a destruição do rap E eu a construção das punch Deus da destruição Hoje eu garanto Goku tem cápsula do tempo Nós cápsula do trampo Você é a sua cápsula do trampo Eu acho que no máximo você tá só no tranco E mano, agora o Kairos te esmurra Você é a construção Mas perde as pernas e a coluna As minhas colunas Só que hoje eu tô maduro Corcunda igual Notre Dame Hoje eu vou prever o futuro Você na construção A rima é agrária Alguns vem ser o pedreiro Outros só pagar diária Ah, alguns só pagar diária Outros melhoram a área Que tava em situação precária Mas já que você viu Acho que você viu a sorte Da hora prever o futuro Hoje é o dia da tua morte Hoje é o dia da minha morte Ô seu menino Eu tô cagando pro oráculo Eu burlei o destino Por isso que o Gomes acuspira É o dia da minha morte Eu sou o Kratos Acabei com as três valquírias É isso Vocês ouviram o primeiro round? Tornet que começou Barulhos pra quem achou Que Kairos foi superior Diferentemente Barulhos pra quem achou Que Gomes foi superior Vocês Gomes 1x0 E tudo que vai Volta J Alguém tomar água aí pro Gomes MCs, dá um passo pra trás Aê, valeu Vem gerar o camão pra cima mesmo, família Vem pra ele Pega uma porcê também Ó, sabe por que que eu tô no Def Note Eu faço rap, né? Valkyria hoje Eu vim pra Valkyria Pra matar os L Tô no tabuleiro Cê sabe que agora indico Que eu ando em diagonal Mas vim matar os bis Pode pá, você pode até matar o bispo Mas mano, sabe que você não é meu fã Ou você é Eva ou você é o Shinigami Nos dois casos, seu pecado é morder maçã É morder maçã, meu mano Cê é imbecil, sou a Lilith Tô aqui antes da sua ever existir E é por isso mesmo que o verso não construiu Se a maçã é um pecado, a sua empresa faliu A minha empresa faliu, por isso que eu fiz o Free Só que quando eu tô rimando é resiliência Você tá aqui antes mesmo de existir Só que o cara está aqui pra acabar com a tua existência Essa é nossa diferença Um constrói, outro destrói Uns vem pra ser o vilão e outros pra ser herói Cê sabe por que, meu mano, te explicar? Sou a serpente do mundo Seu pecado tá antes de nós chegar Pode pá, o pecado tá antes de nós chegar Mas cê assiste o Megamente A história pode mudar Ele era vilão Mas ele mudou de vida Não seja vilão e herói É tudo questão de perspectiva Tudo questão de perspectiva improvisada Os polícias são vilão Quer ser herói e ainda mata na quebrada Por isso mesmo, cê dá a cara A arma é o vilão Quem pega o gatilho mesmo é quem separa Quem pega o gatilho é quem separa Ou quem engatilha a Draco e atira na tua cara Que aqui é diferente Bagulho é muito louco Se eu tiver com a arma no Gomes, toma pipoco É isso, família Ninguém gritou Vamos pra votação Foco na votação Por ordem de quem começou Barulhos pra quem gostou das rimas de Gomes Barulhos pra quem gostou mais das rimas do Cairó Satisfação Vocês Gomes pra auxiliar